Realmente essa dupla infernal, o casal 20, fez sucesso na sua passagem pelo Fluminense. Algo andou o Assis no jogo do Fluminense contra o Flamengo em 1974, no dia 1º de dezembro. Ele entrou pra conferir a falta cobrada e tirou o goleirão do Flamengo da jogada. Mais um nessa partida agora, que é o Vido Washington. Ao trabalho do camisa 10 do Assis, se atrapalhou, se enrolou com a bola, mas acabou liberando de colher pro Washington fazer 2x1. Recebe o placar final desta partida de 1984. O Fluminense que joga daqui a pouco no Maracanã com a equipe do Vasco da Gama. E você que deseja ver o goleiro do seu astro preferido, é só escrever para o programa Gol. Lembre-se, caixa postal 3x72 São Paulo. Pós-jogada do Washington, concluindo para fazer o placar final de 2x para o Fluminense e 1x para o Flamengo. Agora a apresentação contra o São Paulo Futebol Clube, no dia 8 de fevereiro de 1987. Mais um goleiro do Washington pela equipe do Fluminense do Rio de Janeiro. E a alegria da tecida pode arroz, né? Que também costuma precisar e muito a sua gravação. A apresentação do Lens para você do jogo contra o São Paulo, no dia 8 de fevereiro de 1987. Agora contra o Flamengo, tradicional rival, né? Fluminense 1, Flamengo 1, tradicional. Flapu, o Aston fazendo mais um. Saindo de fora e metendo de cabeça lá dentro. É o dia 11 de dezembro de 1985. Outro gol aí. Agora contra o bom sucesso. Ele fez dois gols. Esse é o primeiro deles. 30 de outubro de 1985. Já na paz complementar, contra a contagem final. Fluminense 3, bom sucesso, 0. O terceiro do Fluminense e o segundo gol de Assis. Categoria, hein? Parou, arrumou, jogou o goleiro e jogou lá dentro. Contra o Bangu, 8 de setembro de 1985. Olha o Goodwaston. Ele na raça e na categoria. Centro de avan cartilheiro. Mais uma outrafooda. Um... Vamos lá! Vamos lá!